Música Aconteceu na última sexta-feira, 29 de abril de 2022, o projeto Cultura na Concha. Música Um evento musical que segue proporcionando momentos de lazer e cultura para as pessoas de todas as idades da nossa cidade. Música 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 Rafael Valverde e a banda Reprise levaram as famílias o melhor do rock em uma animada apresentação ao ar livre, que aconteceu na Concha Pusca, no centro da cidade. Música 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 Boa! Boa!